E finalmente a Apple liberou aí de forma oficial o tão esperado iOS 18. Eu já estou aqui com o meu iPhone 13 Pro Max atualizado e se por acaso você tem um iPhone aí que é compatível com iOS 18, você já pode entrar aqui nas configurações, buscar pela atualização que certamente já deve aparecer para você aí, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de todos, com todos os iPhones que são compatíveis aí com iOS 18. Se você não sabe se o seu iPhone é compatível, você dá uma verificada aqui nessa lista. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os melhores recursos que nós temos aqui no iOS 18, pelo menos na minha opinião, tá? E sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa, então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. E aqui no Safari, galera, nós temos um recurso bem interessante, clicando aqui nesse botãozinho, nós temos a opção aqui de ocultar itens que distraem, tá? E clicando aqui nessa opção, nós podemos selecionar aqui o que a gente quiser, tá? Nessa página, por exemplo, esse banner aqui está roubando aí a minha atenção. Então eu clico nele, clico aqui em ocultar e automaticamente ele já some com esse banner aqui, tá? Isso serve para propagandas, tá? E tudo mais. Cliquei aqui em OK e aí vou deslizar aqui, ó. Digamos que isso aqui também está roubando aí a minha atenção. Vou lá novamente na opção, marco aqui e coloco para ocultar e automaticamente a mágica acontece. Esse recurso aqui é sensacional. E você tirando um print aqui dessa página, automaticamente o print é tirado sim o que você removeu, tá? Se você removeu alguma coisa, o print vai sair do jeito que a tela está ali. Então, show de bola, show de bola, muito massa esse recurso aqui. Bom, vamos aqui para a nossa tela inicial, bem rapidinho. Na verdade, tela de bloqueio e aqui nós temos um recurso bem interessante. Segurando aqui em cima da tela de bloqueio, olha só, vamos segurar aqui em cima da tela de bloqueio. Ele está pedindo meu Face ID, coloquei aqui. Vindo na opção de personalizar, clicando aqui na tela de bloqueio novamente, nós podemos alterar os atalhos que ficam aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei o WhatsApp e o Instagram. Para isso, você clica aqui na... pode tirar aqui, colocar para remover aqui os ícones que já estão. Você clica aqui no maisinho. Se você quiser colocar para abrir um aplicativo, você vem aqui nessa opção. Você vai selecionar o aplicativo que você quer. Quero colocar aqui o WhatsApp, tá? Vamos lá, coloquei aqui o WhatsApp. Prontinho, clico aqui. Aqui eu venho na outra opção, quero colocar um outro aplicativo, por exemplo, o Instagram. Vou selecionar aqui o Instagram, que são os aplicativos que eu costumo utilizar com frequência. Prontinho, e aqui é só clicar em OK e vai ser aplicado aqui a sua tela de bloqueio, tá? E aí você segura aqui em cima do aplicativo, vai pedir aí o seu Face ID, prontinho. E já vai diretamente para o aplicativo. Partindo aqui para a nossa tela inicial, quem reclamava aí que o iOS não dava possibilidade de personalização, agora nós temos uma vasta possibilidade de personalização aqui. Basta segurar aqui na tela, tá? E aqui vai aparecer essa opção de editar. E vindo aqui em editar, nós temos a opção de personalizar. E aqui, galera, o céu é o limite. Dá para fazer muitas coisas aqui. Por exemplo, logo aqui, na parte de cima, nós temos aqui a opção pequeno e também grande. Onde pequeno fica sem, fica com os nomes dos aplicativos e na opção grande fica sem os nomes dos aplicativos, né? Aqui você pode vir nessa opção para ele intensificar aqui, né? A cor do wallpaper, como vocês estão vendo, olha só. Aqui, quando você clica uma vez, fica um pouco mais claro. Quando você clica novamente, fica um pouco mais escuro. Vamos lá, tá vendo? Olha só. Mais escuro, mais claro. E aí você vai colocar do jeito que você quiser. Aqui nessas opções que tem claro, vai ficar padrão, como já é mesmo, tá? Na opção aqui, escuro, ele vai colocar todos os ícones aqui escuros. Aqui na opção de automático, ele vai mudar aí de acordo com o horário. E aqui nós temos a opção de tonalidade. Aqui em tonalidade, você pode fazer a festa. Você pode pegar o tom do wallpaper e aplicar aqui nos ícones dos aplicativos. De que forma? Você vem aqui, clica no lapisinho, e aí você vai selecionar uma parte aqui do wallpaper e ele vai aplicar essa mesma cor aqui nos ícones. Voltando lá. E aí você seleciona a parte aqui, da cor que você quer pegar. E aqui você pode controlar também, tá? Não para por aí. Tem uma vasta possibilidade de personalização aqui, tá? Dá pra fazer muita coisa. E aí é só usar a imaginação e você colocar aí as cores de acordo com o wallpaper que está sendo utilizado, pra que fique tudo combinando, tudo bonitinho. Então, o iOS deu essa possibilidade aqui de cada um personalizar do jeito que te agrada, né? E ainda se falando de personalização, galera, o nosso centro de controle está bastante personalizável. Galera, dá pra mudar praticamente tudo aqui, tá? Proporção, layout. Ó, olha só. Eu vou segurar aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho a possibilidade de deixar assim. Posso colocar maior se eu quiser também. Ficar assim. Deixar assim. Cara, dá pra fazer muita coisa aqui. Dá pra brincar e deixar do jeito que vocês quiserem, tá? Dá pra trocar as posições aqui. Enfim, cada um pode colocar aí de acordo como quer, né? Usando aí a sua imaginação e da forma que mais agrada, né? Dá pra... Cara, dá pra deixar muito top. Olha só. Você vem aqui, ó, vai mesclando. Você pode... Você também tem uma outra possibilidade aqui, ó, de passar pra aba de baixo, né? Por exemplo, aqui na aba de baixo, deixa eu só colocar aqui, ó. Você pode criar uma aba só de atalhos de apps, por exemplo. Você segura aqui e aqui você vê a opção de adicionar. Você tem a opção aqui chamada atalho, né? E aí você vai ter a possibilidade, que eu já até adicionei lá o atalho, de adicionar apps. Abrir apps, tá vendo? Aqui, ó, abrir apps. E aí você seleciona o app que você quer. Você pode criar uma página ali somente de apps, né? Pra ficar com acesso rápido. Onde você tiver, abaixa a central de controle, clica no aplicativo e já foi. Então, cara, fica show de bola. Ó, coloquei aqui o aplicativo de configurações e vou... Prontinho, ó. Cliquei aqui, vou direto pras configurações. Então, isso aqui ficou sensacional. E quem diria que nós teríamos um vídeo falando sobre várias possibilidades de personalização aqui do iOS. Mas é bom demais a Apple dar essas possibilidades e aí cada um personaliza do jeito que quer. Se quiser deixar como padrão, como sempre foi, tem a possibilidade também, galera. Não adianta ter pessoas... Ah, que tá meio Androidizado, que não sei o que. Não. Você vai ter a possibilidade de deixar como sempre foi e vai ter a possibilidade também, pra quem gosta, né? De deixar personalizável. Isso aí depende de cada um. Uma outra coisa bem legal que nós temos aqui é a possibilidade de colocar senha nos aplicativos. Quando a gente segura em cima de um aplicativo, por exemplo, deixa eu pegar um outro aplicativo aqui, ó. Os de e-mail, aqui nós temos a opção de exigir Face ID. Quando você clica aqui, vai aparecer esse pop-up aqui perguntando se você quer exigir somente o Face ID ou se você quer ocultar e exigir o Face ID, tá? Eu vou colocar os dois, né? Eu vou colocar aqui o meu Face ID, prontinho. Ele vai perguntar se eu quero ocultar o aplicativo. Quero ocultar o aplicativo sumido daqui. Pô, blindado. E aí, pra onde que o aplicativo foi? Aqui, ó, na biblioteca de apps, nós temos uma pasta chamada ocultos. E aí você clica nela, ela vai solicitar aí o seu Face ID e vai aparecer os aplicativos que estão ocultos. Quando você clicar no aplicativo novamente, ele vai pedir o Face ID e aí sim você vai conseguir acessá-lo. Pô, blindado. E como que eu faço aí pra colocar lá na tela inicial novamente? Você clica aqui na pasta, tá? Bota o seu Face ID, segura aqui em cima do aplicativo e você bota aqui, ó, pra adicionar, opa, adicionar a tela de início. Clicou aqui, ó, mostrar o app, prontinho. Ele vai aparecer aqui, vamos ver pra onde que ele foi. Se ele voltou aqui, ó, o aplicativo tá aqui, galera. E aí é só colocar lá onde tava. Então, bem bacana aí essa opção de colocar senha nos aplicativos. E por último, galera, mas não menos importante, também temos um aplicativo aqui de senhas, né, pra gente guardar todas as nossas senhas aqui, tá? Ele já faz isso aqui por padrão mesmo, já ficam aqui todas as senhas, tem a parte de todas, tem a parte aqui chaves, senha, né, tem a parte de códigos, Wi-Fi, segurança e também apagados, tá? Então, um aplicativo bem bacana pra gerenciar aqui todas as nossas senhas e é voltada aí a nossa segurança, tá? Esses são os recursos que pra mim são os mais úteis, tá? Aqui na tela inicial, esqueci de falar, também dá pra redimensionar os widgets, caso vocês queiram, tá vendo? Dá pra fazer isso também. Mas esses são os recursos que eu achei mais úteis aqui, pelo menos na minha opinião. Os recursos de inteligência artificial não estão disponíveis aqui pra nossa região e também foram limitados aí a partir do iPhone 15 Pro e Pro Max, se eu não me engano, tá? O meu é o 13 Pro Max e ainda que tivesse liberado aqui pra o Brasil, eu não conseguiria mostrar aqui pra vocês, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.